Ao falar de um homem de 42 anos, partiu para cima dos policiais militares, ele percebeu que seria abordado e com ele, surpresa, a polícia achou algo. Vamos ver. De 42 anos foi preso por tráfico de drogas pela polícia militar. Ele estava com aproximadamente 22 paradinhas de drogas. Ele que já era visto pelos policiais como um possível traficante, estava sendo monitorado. Durante rondas pelo Jardim Guaporé, os policiais avistaram o homem e deram voz de parada para que ele fosse revistado. O homem não gostou muito e tentou ir para cima de um policial. Os militares do Getan, o Grupo Especial Tático sobre Motos, precisou usar a força para render o homem, dominá-lo e poder algemá-lo. No bolso dele foi encontrado uma certa quantidade de drogas e depois, em vistoria na residência dele, mais entorpecentes, todo o material e o homem foram levados para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi feito o boletim de ocorrência por tráfico de drogas.